Oi gente, hoje eu vim falar pra vocês um tema bem interessante, que a gente costuma dizer que um dos nossos defeitos é procrastinação. Quem nunca ouviu isso? Ai, mas eu procrastino muito, eu espero muito a segunda-feira, eu sou preguiçosa. Enfim, tenho dificuldades em relação à procrastinação. Então, se você acha esse tema interessante e acredita que vai te ajudar muito, inclusive na sua dieta, fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito legal. Gente, como tudo na vida, a gente tem os dois lados da moeda. Existe a procrastinação que foi feita pra que a gente possa se vitimizar, se vítima das circunstâncias e só reclamar das coisas. Ai, porque tudo acontece comigo, porque eu espero as coisas acontecerem, porque eu não consigo fazer. E muitas vezes aquela pessoa que fica nesse tipo de sentimento de reclamação, que a gente clama de novo e de novo e de novo, a gente não sai do lugar. Mas existe aquele tipo de procrastinação que a gente entende que não é o momento certo. E a gente não sofre por conta disso. Então, peraí. Talvez eu não tenha experiência suficiente pra que isso aconteça. Ou, quem sabe, não é minha prioridade mesmo. Talvez não seja. E aí, eu vou ser o vilão da história, se não for? Não, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender, de fato, por trás dessa procrastinação, quais são os nossos objetivos. Às vezes vale a gente colocar no papel e avaliar quais são os objetivos. O porquê eu quero atingir esses objetivos. E aí, a gente vai entender o real motivo das coisas não acontecerem na nossa vida. Talvez as prioridades, elas simplesmente estejam trocadas. Talvez hoje, o que eu dou mais valor não é perder peso. Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar algumas coisas no lugar antes disso acontecer. E tá tudo bem. A ideia não é julgar. A ideia não é se culpar. E muito menos se vitimizar. A ideia é a gente entender o momento de vida que nós estamos. E compreender e traçar metas a curto, médio e longo prazo pra que a gente entenda a nossa missão aqui e quais são as ações que a gente pode fazer com que tudo ao nosso redor mude. Não adianta a gente querer mudar o mundo, né? Ninguém tem esse poder de mudar o mundo. A gente tem o poder de mudar a nós mesmos. E através da nossa mudança, a gente pode impactar de forma positiva a mudança de outras pessoas. Então, a gente tem que ver a questão de prioridade. Então, peraí, mas eu não tô impactando ninguém, eu não tô influenciando ninguém. Ou, às vezes, eu não tenho o reconhecimento que eu tanto gostaria, então por isso eu procrastino. Às vezes, o teu objetivo final não é perder peso. O teu objetivo final é o reconhecimento que isso vai trazer. O teu objetivo final é você poder olhar no espelho e se sentir muito vencedora. Mas hoje, você tá muito satisfeita profissionalmente. Você tá recebendo promoções e você tá tendo uma ascensão bacana. E aí, o perder peso, ele acaba ficando mesmo em segundo lugar. E não tem problema. Existem momentos. Respeite o seu. A gente tem uma mania desse dedinho acusador na nossa mente. Ficar falando que a gente é culpado por tudo. Que a gente procrastina. Que a gente é preguiçoso. Que a gente não é capaz. Mas a gente é capaz, sim. E é importante a gente viver essa experiência e buscar ter sabedoria pra saber o momento certo das coisas acontecerem. E aí, tem uma coisa também. Não é porque a procrastinação não é uma coisa tão ruim. Então, eu vou deixar pra depois. E aí, muitas vezes, muitos compromissos, a gente acaba deixando pra depois. A gente também tem que entender que nós, seres humanos, ultimamente, a gente tá buscando fugir muito da dor. Fugir da dor. Porque eu não quero ter a dor. Mas, atrás, por trás de uma conquista muito grande, existem os vencedores. Pensa muito nisso. Traça o seu plano. Coloca no papel. Vê o que é prioridade pra você. E por que você quer esses objetivos hoje. Vão te trazer muito mais clareza. E aí, você vai entender. Talvez não seja o momento certo da coisa acontecer. E fazendo uma pequena ação de cada vez, você vai conseguir chegar lá. Sem ficar com aquele dedo de culpa achando que tá procrastinando em tudo na sua vida. Tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo pra você. Se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Chama uma amiga pra assistir junto. Favorita o vídeo lá. Alerta o sininho aqui. Me segue lá nas redes sociais. No Instagram, no Facebook. Faço live todos os dias também. Inclusive, enfim. A gente pode se conectar de várias formas. Segue lá, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Ótimo final de semana. Até o próximo vídeo.